No Tag de Volta e Gurizada, vamos pra mais um vídeo, vamos falar agora sobre o novo centroavante que o Grêmio pode estar buscando. Exatamente o que vocês viram na capa, pode ser ele, Alex Sanches, já trouxe aqui outra vez, mas hoje informação atualizada que eu vou trazer pra vocês. Mas antes, Gurizada, quero lembrar pra vocês também da ntgimports.com.br, compre sua camisa de time por lá. Lembrando que se tu colocar três camisas no seu carrinho de compras, tu vai pagar apenas duas, e a terceira vai levar de graça. É só tu colocar o cupom COMPRE2LEVE3 no carrinho de compras, super simples. Ah, no tag, quero comprar só uma, beleza? Então tu vai lá, coloca uma no carrinho de compras e coloca o cupom no tag, apenas isso, beleza? Link na descrição e no comentário fixado, beleza, Gurizada? Vamos lá, vou falar aí pra vocês a situação sobre a Alex Sanches que saiu hoje, deixa eu até colocar na tela a matéria, né, cara? O que foi dito, qual é a fonte, pra vocês terem uma noção de quem que falou sobre isso, tá? Então temos aqui a informação da TNT Sports da Argentina. A informação é a seguinte, Alex Sanches não continuará na próxima temporada no Inter de Milão. E um dos clubes interessados em incorporá-lo, em contratar, em ter o Alex Sanches, seria o Grêmio de Porto Alegre. Então, essa informação veio da TNT Sports e também já confirmei com pessoas diretamente do Grêmio que o Grêmio sim está buscando, desde já, contratação do seu travante e que o Alex Sanches sim continua sendo o nome na pauta. O jogador que um dia já teve um acerto com o Grêmio, acabou não finalizando, mas deve agora estar buscando, né, um novo time e o Grêmio se torna aí uma grande opção para o jogador. Principalmente porque o Grêmio está na Libertadores com um time que pode sim buscar o título e o Alex Sanches busca isso. Quero ir para o time da América do Sul, mas um time que ele possa ser destaque, um time que ele possa conquistar o título da Libertadores e o Grêmio que precisa de um centroavante pode contar com o Alex Sanches. Lembrando que o Alex Sanches joga na ponta esquerda, joga na ponta direita e joga de centroavante e pode buscar também até como meia atacante. Ele pode buscar essa posição também. Ele faz todas as partes ofensivas de um time de futebol. Alex Sanches seria um grande acerto para o Grêmio porque se precisar botar ele na ponta direita pode usar, se botar na ponta esquerda pode usar, se precisar botar no ataque ali na centroavância, pode colocar então. Por esse motivo Alex Sanches é o grande nome do Grêmio para julho, agora metade do ano. Beleza? O que vocês acham de Alex Sanches? É interessante? Sim ou não? Comenta aí embaixo. Quero saber a sua opinião. Tamo junto, gurizada. Um grande abraço para vocês. E não esquecendo também, além da loja, da NTG Imports, quero deixar um recado para vocês que puderem, né? Tiverem condições de ajudar aí todas as pessoas que estão precisando de apoio nesse momento do Rio Grande do Sul, que é um caso muito importante. Então busquem a prefeitura da cidade de vocês, busquem informações na defesa civil na internet, na página da prefeitura da cidade de vocês, busquem todo tipo aí de informação de veículos oficiais, inclusive na página oficial do Grêmio tem também algumas informações para quem puder ajudar, dá para ir lá na arena fazer esta ajuda que vocês podem fazer, seja com dinheiro, seja com roupa, seja com material de limpeza, seja com alimentação. Beleza? Vamos ajudar a todos que todo mundo sai ganhando. Um grande abraço, valeu, falou e fui!